E os petroleiros paralisaram as atividades por 72 horas. A greve começou com atos nas bases da Petrobras aqui na capital e no interior do estado. Em Aracaju, um carro de som bloqueou a entrada da unidade na rua do Acre. Faixas com as reivindicações da categoria foram fixadas nos portões. Na unidade de Carmópolis, a mobilização começou cedo. São trabalhadores que produzem a riqueza, que sustentam o governo, que está aí sustentando muitos servidores aí do alto escalão. A pauta da categoria, além da luta contra a privatização, foi incluída a redução do preço dos combustíveis e do gás de cozinha. De acordo com o Sinipetro, apenas os terceirizados estão trabalhando. Ontem, o Tribunal Superior do Trabalho acatou a ação ajuizada pela Petrobras e a Advocacia Geral da União. E considerou o movimento abusivo. Em caso de descumprimento, a multa diária para os sindicatos é de 500 reais por dia.